E quem traz as dicas para o fim de semana é Sabrina Albert. Programe-se. Chegou a hora de conferir a melhor programação para o seu final de semana. Então, programe-se com o DF Record. E a temporada junina segue a todo vapor. Você não pode perder. Tem Sesc Mais Tradições Juninas no Sesc de Itaguatinga Norte. Aproveite e leve toda a família. Entrada franca mediante doação de um quilo de alimento não perecível. Brinquedos infláveis gratuitos para as crianças. Sexta e sábado, a partir das cinco horas da tarde. Aproveite! Arraiá do CCBB, sábado e domingo, a partir das duas horas da tarde. Entrada gratuita mediante retirada do ingresso no site do CCBB. Participe! Sábado e domingo, tem o musical O Corcunda de Notre Dame. Uma versão em português do musical da Broadway. Será executado por uma orquestra ao vivo. A apresentação acontece na Escola de Música de Brasília. Sábado e domingo, às 17 horas e às 20 horas. Ingressos pelo Simpla. E se prepare para um show imperdível e gratuito. O Queen Concert, tributo a Freddie Mercury. Nesse sábado, às 18 horas, no Teatro Polpex, em Brasília. Ingressos pelo Simpla. Sábado e domingo, às 19 horas, no Sesc da 504 Sul, tem o espetáculo Divã da Carmela. Em cartaz, nesse final de semana, a peça traz gratuidade aos moradores da periferia do Distrito Federal e cobra ingresso para quem vive nas áreas nobres. Entrada, 40 reais pelo Simpla. Vou convidar você para o espetáculo Divã da Carmela. Olha, é a minha história, mas poderia muito ser a sua, para a gente rir e se emocionar, meu amor. Entre as coisas mais lindas que eu conheci... E nesse domingo, dia 23 de junho, tem Ana Vitória e Nando Reis com a turnê dos namorados. Palavras iguais, dizendo coisas tão diferentes. O show acontece no Centro de Convenções Ulisses, a partir das 9 horas da noite. Vendas pela Alfa Tickets. Onde você está, as coisas são mais lindas.